O surfista Teco Padarates aderiu neste mês ao programa Educando Cidadãos, o que todos nós temos a ver com a corrupção, lançado no início de maio. A identidade visual da campanha é do artista plástico Luciano Martins, que fez a entrega simbólica da camiseta do projeto para o atleta, que é bicampeão de uma das etapas do Circuito Mundial de Surf. O ato de entrega foi no hall do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, parceira do programa. Quem será que ele vai convidar para vestir essa camiseta? Ah, valeu Luciano, é isso aí. Com certeza eu visto essa camisa. Aliás, eu tenho orgulho de vestir essa camisa. É uma iniciativa pedagógica que tem como objetivo formar cidadãos para a prevenção e estratégia no combate à corrupção. Eu acho que não é nenhuma questão de escolha. Faz parte do que eu sou vestir essa camisa. Porque a gente combate à corrupção todo dia, a todo momento, numa fila de supermercado, no trânsito, numa questão de consultas, de marcar uma consulta, de ter um atestado para não ir trabalhar. E a gente está envolvido e próximo disso o tempo todo. Se a gente não combater, isso vai consumir a gente. O princípio desse projeto que me cativou muito e que é uma das bandeiras do meu trabalho é a educação. E eu acho que começar a combater a corrupção na educação, fazer cartilhas para que a gente possa realmente ensinar e educar crianças e jovens, vai fazer a diferença. E eu acredito nisso e por isso eu estou participando. O programa é idealizado pelo promotor de justiça Afonso Guizo Neto, que participou do ato no parlamento. Hoje são já mais de 40 instituições parceiras, jurídicas, tanto na iniciativa pública como privada. A Assembleia Legislativa é uma delas. O objetivo não é a fórmula mágica, o objetivo é somar ideias, ações efetivas e construir um processo junto. Quando a gente tem um Luciano Martins com a gente, quando a gente tem um Teco Padarates com a gente, a gente está assinando o projeto com o que a gente tem de melhor. Agora o surfista Teco Padarates fica com a missão de trazer mais uma personalidade para o programa. Eu vou passar essa camiseta para uma pessoa muito especial. Eu vou guardar um suspense aqui, porque vale a pena o suspense. Essa pessoa vai vestir a camisa e todo mundo vai entender por que eu passei para ela. Porque de fato é uma pessoa que defende a bandeira do Brasil com o mesmo motivo que eu. E ter orgulho de saber que é brasileiro por causa desse motivo. Porque brasileiro na essência é um cara do bem. A gente só precisa acordar isso dentro de cada um, cada brasileiro. A gente só precisa acordar isso dentro de cada um, cada brasileiro.